FPP? Pode ser, um squad FPP-NA, mano. Vamos puxar um squad FPP-NA aí pra vocês verem eu falando inglês aí, ó. Mas por que que tá dando match feio? Ai, meu Deus do céu, viu? E aí, Felipe? Boa noite, querido. Tudo bom? Fala, Matheusão! Ô, Cíntia, se você ver o Vinicinho aí perdido na vida, mano, ele que ganhou o sorteio da última live lá, mano. Tem que dar o bagulho pra ele. Vai, mano, puxa! Por que que tá dando f... Ai, meu Deus do saco cabeludo. Aí, f... Nossa, mas... Meu, olha isso. Que porra é essa, bicho? Eu tava carregando o bagulho ali. Bom, vai, foda-se. Tá bom, foda-se. Foda-se! E aí, Michael, seja bem-vindo, meu grande talarico. É nóis. E aí, João, tudo bom? Fala, Asuna. Ah, mano, bem na chuva. 7 win hoje? Ô, Hero, você tava na outra live lá, né? Que eu peguei e ganhei aquela lá... Aquela lá de grosa solo, né? Galera, pedi música só mais tarde, quando eu estiver jogando Last Day, tá? Aí, Hero, montei o PC hoje, moleque. Só que ainda não tô usando ele, porque deveras preciso arrumar um pouco de espaço na minha mesa. Mas ele já tá aqui do meu ladinho, mano. Amanhã já provavelmente já vou estar usando a sua placa de vídeo, viado. Vai lá, grande, brother. Uh, uh... Let's go toward... We're far gonna pass by. Oh, my God. This is a tuberculose. Hello. My bad. Yeah. Very bad. Tô falando com os gringos, mas tô jogando com os gringos. Caralho, muito legal jogar assim. Galera, eu vou responder menos a live, porque eu vou ficar muito falando com os inglês aqui, ó. Se vocês não entenderem muito bem o que eu tô falando em inglês, digita no Google Tradutora aí. Tá, tá, tá. Tá, tá. Ok. Go, go, go. Caralho, velho. Isso é muito engraçado, bicho. Na moral. Jogar com um gringo, mano. Eu falo inglês bem pra caralho. Se vocês falarem que eu não falo, eu não falo em ti mesmo. Chinkie ou... The other one. Oh, shit. Ah, man, that's a big-ass bond. Yeah, those cops ain't cute. Mano, eu não tô entendendo nada aí que esses filhos da puta tão falando, velho. Caralho. Meu Deus, esse velho tá com tuberculose. Ele vai morrer na live, mano. Mano, esse cara vai morrer fazendo nossa... Mano, esse cara vai morrer na minha live, velho. Fica vendo. So, we're going to hear the cops. I'm good. Alright, eu pego a car 98. Oh, ok. You got a scope? No. Ok. I'm coming to you. I got a 4-8 scope. Wait, which name is it? Which one is it? Insane. Insane. Kings. I'm coming to you. Don't worry. You can keep on looting. Well, when we meet up, you can give it to me. Yeah, I'm already here anyways. I got a 4-8 scope for you here. I found like 3. I found 2 of them. So, I'll give you 1. Right there. Thank you very much. You want one. Galera, eu tô entendendo o que esses caras tão falando, velho. Que merda. Como é que eu faço pra multar, pra eu não falar, mas escutar eles, velho. Eu queria ficar escutando eles, mas não queria ficar falando toda hora. Que merda. Não sei fazer isso, velho. Posta. Pra quem não tá entendendo e entrou na live agora, eu tô jogando com um squad aleatório na gringa aqui. Por isso. Pra treinar meu inglês aí e tal, ficar fluente. Meu inglês é bom, mano. Meu inglês é bom. Vocês vão ver quando começar a trocação. Eu tenho que olhar pra esse lugar rápido, porque eles podem vir pra nós. Quando eles estão terminando com a escola. O SKS é uma arma de long-range, não é? Todo mundo tem, pelo menos, um Lv. 2 backpack, certo? Oh, como é que fala alguém mesmo? É nobody? No body? É nobody, não é? Ou é só me ting? Ih, caralho, eu não sei. Foda-se. Oh, oh, se liga no meu inglês. Você tem um checkpad para o seu sniper? O que foi? Checkpad? Não. Aqui, deixa eu te dar um. Have car em minha casa. Ah, eu falo muito com você. Aqui, eu coloquei ele no chão. Há um Lv. 2 backpack aqui, ou um Lv. 2 aqui? Na verdade, não. Eu só fui lá para a direita. Ok, vá lá dentro. Tem um particular lado aqui. Obrigado. Deixa eu ir para a direita. T-ray aqui, vem. Para a direita. Ok, eu vou ver. Obrigado. Alguém tem um carro? Ei. Nem sei o que eu tô falando, velho. Você disse que tem um carro que vem? Há um carro que vem lá dentro. Ah, tem um carro lá dentro? Eu não estou entendendo o que esse cara tá falando, velho. Puta que pariu. Tem um UMP aqui, se alguém precisa. Ok, eu estou calmo. Tem outro Lv. 2 backpack aqui. Você pode precisar. Oh, não, não importa. Ele tem um Lv. 2 backpack. Tem um prender. Isso é ump não. É ump não. Ah, eu acho que so. Tem um memória. I não lembro. É só um segundo aqui Você tem uma vez? Eu não tenho mais Kitsch Eu não tenho mais Kitsch Você precisa de uma? Sim Ok, eu estou vindo Eu tenho uma de advantage aqui Você tem uma de energia? Sim, eu tenho duas Eu estou em baixo também Muito bem Eu falei que tinha um carro, mano? A quick mag for an AR, se alguém tem um AR Eu estou procurando a quick extended mag Obrigado O que aconteceu? Ok Eu estou procurando a extended quick draw mag Ok É um combo mag Eu estava procurando a aldeia Eu tenho um combate Aqui E eu estou procurando o tempo Muito bem Eu estou procurando a linha de água O que você acha que os inimigos está aqui? Eu estou surpreso que eles não estão aqui. Tem um AK aqui se alguém precisar de um. O que você está agora? Sim, no topo da rua. Ok, eu estou aqui. Vamos lá e pegar. Com dois sets de ammo. Mano... Mano... Não estou entendendo porra nenhuma, velho. Você acha que Deus quiser nessa partida aí. Sim, eu entendi. Porque eu tenho a ammo para ela. Ninguém tem algum extra 556? Eu só tenho um mag de M4. Não, eu ainda não encontrei. Não, eu entendi. Você está aqui? Sim, eu entendi. Ok. Mano, eu queria deixar... Mano, alguém sabe como é que faz para habilitar essa porra, velho? Eu queria habilitar a porra do áudio para os caras, para eu ficar escutando os caras, mas eu não queria falar toda hora, velho. Que merda. Ah... Não é CTRL T, mano. Tem alguma coisa... Tem alguma outra coisa que aperta. Ah... Filha da puta. Ah, eu posso colocar... Puxa até o Tchau aqui. Tem uma outra coisa que não deu a car. Tem! Tem, tem, tem! Tem! Tem que ir. Over here. 875. Oh, he got me. He should have regrouped with us. I'm going. If you get me... Oh, I'm going to hit. Alright, thank you. Run, run, run. A noise. You haven't met Kidd? Uh, no. Not yet. I think I would have used it. Yeah, they all killed those fuckers. Watch out when you come in and say... I'm going to go find a car. Never mind, the zone is closing right here. I see the E-105, the whole team. Four people. Yeah, E-75, they're on the radar behind it. Alright, they moved to node E-60 behind the rock. Alright, tag one. There's another one right there. Coming in. I need to take spokes. There's another one right there. Rooftop. There's one rooftop. Uh, North-East. Damien, I tagged him for you. He still didn't get knocked down. There's another one right there. Note E-30. He's, uh, he's outside. I can't see him. There's just one, one last person? Damien, I cannot kill him. Note E-30. He's on the little shack right there behind it. Oh, look, he's running. Ooh, fuck you, bitch. This on me, they know where I am. I'm running back. Gamer, come on. I'm coming. Magic it, here. What happened? Come on, come on. Yeah, I'm coming over here. What, you're playing in Grace? Okay. Thank you. You have, thank you. Thank you. You should get me again. No, vamos jogar uma aqui. Thank you. I'm going to the other room and he calls us. Beleza. We have to run for the circle, guys. We have, like, a couple seconds. Rapaz, if you say that I don't make it in English, vocês, vocês mentiram, hein? Vocês mentiram nesse inglês, né, pai? Cê é louca de respeito, pai. The blue thing are too. Here it comes. Did someone say they have a car? I'm going to try to find a... Alright. I think it's on. Is it... Galera, como é que fala a mira em inglês mesmo? Eu não sei como é que fala a mira. Have a mira for me. Como é que eu coloco? Eu vou colocar meu jogo em inglês pra poder falar essa porra em inglês. Como é que os gringos tão correndo pro lado errado esses burros, mano? Calma aí. Eu vou pôr meu jogo em inglês. Peraí. Peraí. É... Definições. Modo de jogo. Como é que eu boto a porra do meu... Língua aqui em inglês. Ah, cara. Aê, porra. Agora sim. Como é que fala a mira em inglês? Porra. Não sei. Merda. Adiantou porra nenhuma. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou pegar o resto. Heavy a mira? O que aconteceu? Não sei. Eles fizeram. Não sei. Não sei. Não sei. É. Acontece. Eu amo que você não conseguiu ver, pois não conseguiu o hospital. Porque é um vuelo mais grande. que você tem que ver a pessoa na frente de você. Então eu estou procurando uma extensão, Meg. O que acontece? Sim. Ok, vamos continuar. Espero que os pessoales que foram filmados, eles foram tirados por eles. Sim. Não, mano, mira não é look, não, look é olhar, porra, nada a ver, mano, tá trollando Let's loot this place over in front right here I need a mira for a mini 14 You need what? Look Oh, it's been loaded, this place Let's get back This guy's gonna be xingando horrores, na moral Nossa, se eu fosse um gringo no meu time, I would xingar eles pra caralho, tá ligado? Oh my god Alright, no driver Ok Vocês são loucos, mas tamo aí Ai, caralho, me dá uma mira, bicho Ai, caralho Ai, caramba Oh yeah Ai, molekado, cê tá nos gringas falando português, bicho Chupa no... Ai, my god Não, 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 não Alright, let's go I need weapon look Mano, cês tão falando o bagulho tudo errado pra mim, ô seus filhos da puta Não é, Luke, não tem nada a ver com o Luke não, mano Pelo amor de Deus, mano, cês tão falando... O que os caras devem tá falando, que porra é esse que esse animal tá falando? Oh my god, oh my god Oh shit Oh shit In the tree, in the tree Got him Oh my god Oh shit Oh shit Nooo Oh my god Oh my god Help me Damn, good game though, good game Oh, sorry